O nosso trabalho se mescla muito com o não trabalho, o que é bom e mal ao mesmo tempo. A gente, teoricamente, está sempre trabalhando, mas ao mesmo tempo o nosso trabalho tem uma dinâmica de criação que torna ele muito aparentado com o tempo de não trabalho. Vira toda uma grande... Claro, tem o tempo de produzir as peças, os desenhos, as histórias, produzir em si, mas de uma forma geral. Então, quando a gente ia para o Pé para Fora, por exemplo, que era perto de onde o Angelique tinha estúdio, que o Pé para Fora era ali na... ainda é, na Pompeia. A gente, teoricamente, estava folgando, mas a gente também estava trabalhando, produzindo coisas, muito frequentemente a gente anotava alguma coisa que tinha aparecido na conversa assim, para usar depois.